Na cidade não tem nenhuma competição de futebol, mas quatro equipes chegaram em Rio Grande e causaram curiosidade. Estão hospedadas na cidade as delegações do Internacional, do Cruzeiro, América e Fluminense. Olha só e saiba porquê. Na rua Duque de Caxias, um ônibus tranca o trânsito. O porta-malas é aberto e identificamos os visitantes. É um time de futebol, atletas do Cruzeiro de Minas Gerais, jovens do Sub-20 que jogam hoje em Pelotas. Em seguida, chega o Internacional de Porto Alegre. Eles também ficam hospedados em Rio Grande. Estão na liderança da chave do Campeonato Brasileiro, Sub-20. É estranho ver adversários hospedados no mesmo hotel. Mas a curiosidade aumenta quando chega o América de Minas, o adversário direto do Cruzeiro e do Rio de Janeiro, também dividindo o mesmo hotel, o Fluminense. Quatro delegações de grandes times do país. São quase 80 atletas na cidade.